Muitos anos de vida, muitos dias de festa, para alegrar nossas almas durante os anos. Uma salva de palmas, que Jesus abençoe nosso irmão, Maria nos guaria dos anjos, a ele de bênçãos. É bênçãos, é bênçãos, é bênçãos, é bênçãos, é bênçãos, é bênçãos sobre bênçãos. Que vale que fez? É bis, é tigra, é bis, é bis. É bis, é bis, é bis, é bis, é bis, é bis. Eu vou dar um prato.